Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que graças a Deus está tudo ótimo, iniciando mais um vídeo aí para o nosso canal. Decidi de última hora estar gravando um vlog para servir de inspiração e de motivação. Se gostar do vídeo, curta, comente, se inscrevam. Aqui no canal vocês ficam por dentro de vídeos de rotina de madona de casa, de dicas e de receitas bem rápido e bem fácil. Aqui em casa nós não temos o hábito de jantar, mas deu aquela vontade, né? Se deu vontade e se tem, gente, vamos fazer, né? Então eu vou fazer um jantar rápido, fácil, sujando pouquíssimas louças e uma comidinha, gente, bem gostosinha. Espero de coração que vocês fazem aí na casa de vocês. Eu gosto de compartilhar esse tipo de vídeo, né, gente? Cozinhando aí para poder servir aí de inspiração, né? Como uma opção de cardápio. Como eu disse, vou fazer um jantazinho bem rápido, bem fácil, porém bem gostoso e bem feito. Também vou compartilhar com vocês aqui algumas técnicas, né, que eu faço aqui em casa para poder facilitar o meu dia a dia, né? Para poder aí adiantar a rotina da dona de casa. Sem muitas delongas, gente, bora lá para o nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou iniciar fazendo o jantar e logo, logo eu vou compartilhar aqui com vocês tudo que eu faço aí no meu período da noite. Espero que gostem, viu? Já deixei algumas coisas adiantadas aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo e para o meu jantar sair bem rápido, né, gente? Para poder ser bem prático aqui. Eu já tenho esse hábito de preparar tudo primeiro antes de iniciar o meu almoço ou meu jantar, até mesmo aquele lanche, né, que eu gosto de fazer uns lanchinhos aí bem caprichado. E eu gosto, gente, de adiantar tudo primeiro. Picar todas as verduras, lavar o que tiver de lavar, fazer tudo. Depois, gente, é só acender ali o fogão e colocar as panelas no fogo, que já vai estar tudo picado, tudo adiantado. Isso facilita demais e adianta, né, aí o nosso preparo, né, gente? Aqui eu tenho arroz, eu tenho o hábito de lavar arroz. Lavar arroz, gente, é opcional. Tem gente que lava e tem gente que não lava, né? O importante é cada um respeitar aí o hábito do outro, né, gente? Porque eu já fui muito criticada aqui, porque eu lavo o arroz. Tem vagem, gente, até quem não gosta de vagem no arroz fica delicioso, viu? Vai por mim. Aqui eu tenho tempero, eu já deixo os meus temperinhos, gente, todos prontos. Esse daqui é o tempero de linguiça calabresa e bacon. Gente, esse tempero é maravilhoso e a receita dele está bem recente aqui no canal, viu? Onde eu compartilhei várias receitas aí de temperos. Todos os temperos que eu uso aqui em casa, sou eu que faço e eu já compartilhei todos aqui, que estão em um vídeo recente aqui no canal. Linguiça calabresa e cenoura, gente. Aqui eu vou fazer um jantar de uma panela só, sujando aí pouquíssimas louças, ó. O que eu sujei aqui pra poder picar ali os meus ingredientes, já lavei, já sequei e já guardei, gente. Esses aqui vão ser os ingredientes para o nosso jantar, gente. Vai ser bem simples, bem rápido, mas é uma delícia. Eu já compartilhei várias opções de almoço ou jantar feito em uma panela só, viu, gente? Aqui no canal já tem vários vídeos assim, porém, todas refeições de um jeitinho diferente. Gente, aqui na minha panela eu vou colocar um pouquinho de óleo, meu tempero, ó, e vou colocar a minha linguiça calabresa. A quantidade dos ingredientes é opcional, gente. É a gosto, vai depender aí, né, do tanto que você for fazer e do tamanho da sua família. Eu vou colocar um pouquinho de colorau, se você tiver páprica defumada, também você pode colocar. Aqui eu estou fazendo com os ingredientes que eu tenho no momento. Então, é isso que eu tenho e é isso que eu vou fazer. Eu vou fritar aqui a minha linguiça calabresa. Eu coloquei bastante tempero, porém, esse tempero, ele tem pouco sal. Então, não vai ficar salgado, vai ficar um temperinho bem gostoso. Minhas linguiças estão fritas, agora eu vou colocar a minha vagem, a minha cenoura, e vou dar aqui, gente, uma refogada nesses ingredientes. Eu vou esperar aqui uns minutinhos e vou só pingar água para que os meus legumes, né, gente, não fiquem cru no meu arroz. Tá vendo? É só um pouquinho mesmo aqui de água. Só para mim poder dar uma refogada. Depois de dar uma refogada aqui, é só colocar o nosso arroz, misturar um pouquinho e acrescentar aqui a nossa água. A água, gente, até cobrir aqui o nosso arroz. Eu vou mostrar para vocês a quantidade que eu vou colocar. Lembrando que se você não gosta de algum ingrediente, você pode estar tirando ou você pode estar substituindo pelo que você gosta. Mas assim, gente, fica uma delícia, né? Fica aí a seu critério. Aqui você pode colocar brócolis, você pode colocar milho, você pode colocar o que você quiser, gente. Tudo é questão de gosto. Aqui o que eu colocar aqui em casa a gente come, porque aqui a gente gosta de tudo. Coloquei a água. Olha só, gente, a água foi até cobrir todos os nossos ingredientes. Está precisando de um pouquinho de tempero. Como eu disse para vocês, o meu tempero tem pouco sal. Só que eu não vou usar o mesmo tempero, gente. Eu vou usar esse daqui, ó. Que também tem receita aqui no canal. No mesmo vídeo que eu fiz o tempero de bacon, eu fiz esse tempero. Esse tempero aqui é maravilhoso. E eu vou colocar ele, né, gente? Porque eu quero um arroz bem temperadinho. Eu provei aqui e vi que estava precisando ajustar o tempero. Agora, gente, é só tampar e esperar que essa água secar, né? Essa água vai secar. Nosso arroz e os nossos legumes aqui vai cozinhar. E o cheirinho aqui está maravilhoso. Acho que misturou, né? Todo o ingrediente, todo o tempero aqui. Agora é só fechar e esperar. Enquanto o meu arroz está ali no fogo, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou organizar a casa, né? E organizar a casa à noite, gente, não significa que você vai limpar a casa novamente. Que você vai fazer todo o serviço da casa mais uma vez. Não, gente, nós vamos organizar, colocar cada item no seu lugar. Sei que toda casa tem aí alguma coisinha fora do lugar, né? O certo é tudo que a gente tirar do lugar, a gente colocar imediatamente. Porque isso facilita, né, a limpeza. Porque quando você não precisa organizar a casa, a sua limpeza se torna mais rápida. Toda casa a gente organiza primeiro e depois a gente vai limpar. Então, gente, todos os dias, à noite, eu tenho o hábito de organizar a casa. Colocar os itens no lugar. Então, eu vou fazer isso agora e eu vou compartilhar tudinho com vocês. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.